Hoje vamos voltar ao Fantástico, anos 80. Época de grandes canções e de grandes artistas. Uma época maravilhosa com certeza. O nosso canal vai mostrar pra vocês o que aconteceu com essas bandas e cantores, que caíram no esquecimento. Será que você consegue se lembrar de todos eles? Então continue aí para descobrir o que eles estão fazendo atualmente. É importantíssimo gente! Assistir esse vídeo até o final, pois alguns talvez você nem reconheça mais. Então já deixa o seu like, porque a nossa viagem aos anos 80 já vai começar. Começando com uma banda emblemática, o Nenhum de Nós. A banda gaúcha que possui uma longa história musical. A banda conquistou fãs por todo o país ao longo de sua trajetória. Entre os seus muitos sucessos, destaca-se a música, Astronauta de Mármore. Uma versão da música, Starman, do lendário músico britânico David Bowie. A letra, escrita pelo vocalista da banda, Teddy, fala sobre um astronauta solitário que busca um novo lar no espaço. Essa canção foi um grande sucesso na época do seu lançamento, em 1989, e se tornou um clássico da música brasileira. É uma demonstração que eu trago do Nenhum, que é impressionante. São mais de 30 anos com a mesma formação. Os três que começaram continuam juntos, depois entraram mais dois caras que estão há mais de 25 anos junto com a gente. Ou seja, a galera acredita no que a gente está fazendo. Nós, como banda, temos uma fé no nosso projeto. A banda, que tem quase 40 anos, é formada por Teddy Corrêa, Sá John Rich, Carlos Stein, Véco Marques e João Vicente, venderam mais de 3,5 milhões de discos e continua a inspirar fãs de todas as idades, até os dias atuais. Na minha opinião, uma das melhores e maiores bandas que já surgiu. Agora vamos falar do grande músico, Kiko Zambianchi, cantor, guitarrista e compositor. Nascido em Ribeirão Preto em 14 de outubro de 1960, ele começou a tocar guitarra na adolescência e fazia shows pelo interior antes de se mudar para São Paulo, onde foi contratado pela gravadora IMAI. Sua música Primeiros Erros, inicialmente foi descartada pela gravadora, mas Kiko acreditou no sucesso e fez a divulgação sozinho, alcançando o topo das paradas em todo o Brasil. Em 1987, lançou um novo álbum, que apresentava um estilo musical diferente, com metais e funk misturados com rock e roll. Kiko Zambianchi gravou uma versão de Hey Jude dos Beatles em 1989, que se tornou um grande sucesso. Hey Jude, pra que chorar por alguém que não te ama? Mas Kiko se recusou a gravar músicas mais comerciais e rescindiu seu contrato com a sua gravadora. Continuou a fazer shows e lançou um CD em 1997 pela gravadora Warner. Ele também participou do sucesso do acústico MTV, da banda Capital Inicial em 2000, e lançou um novo CD em 2002 chamado Disco Novo. Em 2010, Kiko gravou um disco acústico em sua cidade natal, Ribeirão Preto. Atualmente com 62 anos, Kiko continua firme com sua carreira musical e segue na ativa. Um grande cantor, né gente? Deixa nos comentários se você sabe qual foi a novela que a música Hey Jude de Kiko Zambianchi foi trilha sonora. Vamos ver quem acerta primeiro. Vamos falar agora da grande Tetê Espíndola, que tem uma verdadeira história de amor com a música e com a natureza. Nascida na cidade de Campo Grande, localizada no Mato Grosso do Sul, ela é uma artista que possui uma das vozes mais singulares e peculiares da música brasileira. Ao longo de seus mais de 40 anos de carreira, Tetê Espíndola construiu um legado incrível. Suas canções possuem uma atmosfera única, capaz de tocar profundamente o coração e a alma dos seus ouvintes. Dentre as suas músicas mais famosas estão Vida Cigana e Escrito nas Estrelas, duas obras-primas que emocionam e encantam a todos que as ouvem. Mas Tetê Espíndola não se limita apenas à música. Ela é uma artista completa, capaz de atuar e dublar com maestria. E não para por aí. Tetê Espíndola acaba de lançar um novo disco, intitulado Notas de Tempo Nenhum. O álbum é resultado de uma parceria incrível com os compositores Arnaldo Black e Hilton Hall. Uma grande artista, sem dúvida nenhuma, que continua firme e forte na estrada levando sua arte, na minha opinião, uma das maiores cantoras do Brasil, de todos os tempos. Com certeza você já ouviu essa música. Um grande sucesso da época. No ano de 1984, esse grupo foi criado por Ricardo Zimebaun, Cícero Pestana, Jorge Soledade e Edu Lissowski. Eles decidiram batizar sua banda de Doutor Silvana e Companhia. No mesmo ano, lançaram um compacto pela CBS. No ano seguinte, o grupo gravou um LP com a mesma gravadora, que foi intitulado Doutor Silvana e Companhia. O álbum foi um sucesso imediato, com duas músicas se tornando hits instantâneos, Serão Extra e Taca Mãe pra Ver Se Kika. Em 2015, para comemorar 30 anos de carreira, a banda gravou um DVD no Rio de Janeiro. Atualmente, a banda conta com uma nova formação, se apresentando e fazendo shows por todo o Brasil. Então, pessoal, gostaram de relembrar esses artistas. Qual deles era o seu favorito? E quem você acredita que mais mudou ao longo dos anos? Além disso, se houver outros cantores, cantoras ou bandas, que vocês gostariam que estivessem em nossa lista? Por favor, deixem nos comentários. E não se esqueçam de ativar o sininho do canal e sinta-se à vontade para compartilhar este vídeo com todos. Até a próxima. Tchau, gente!